Alguns moradores que compraram apartamentos no residencial Vale dos Pinheiros, Zona Leste de Poços, entraram em contato com a TV Poços para reclamar da situação dos imóveis. Teto com infiltração, piso solto, goteiras e até o interfone são alguns dos problemas enfrentados por eles. Fazem dois anos e três meses que foi entregue esse empreendimento aqui pela Caixa e a construtora. E é o seguinte, faz dois anos que tem essas, todo ano tem essas chuvas, que a gente sabe com as chuvas fortes tem os danos causados, causas naturais. Só que aqui fazem dois anos e três meses que está tudo estragando. Então o teto, o telhado, é um telhado curto, eu creio, eu acredito, até que foi um pouco de economia no material. da construção mesmo, porque falta ribite, falta parafuso, o telhado é curto, então é propício para chegar a água mesmo. E quem sofre é nós, moradores, que tem o piso rachado, a parede, está tudo embolorado. O meu apartamento, por exemplo, está caindo água de bica mesmo na lâmpada, eu tenho criança pequena, já queimou a lâmpada, tenho medo de curto. Material de quinta que eles colocaram aqui, piso tudo detonado, meu vaso sanitário, uma semana detonou tudo, soltou, fui atrás. Eles vieram aqui, durou uma semana novamente e eu estou correndo atrás, eu já falei com o pessoal da BM, agora diz que a garantia deles acabou, que agora é na Caixa. E está molhando tudo também, molha tudo. O meu apartamento é no outro bloco, tem piso, cada cômodo de uma cor, cada cômodo é um piso, porque eles trocaram e ficaram. E tem filtração e eles não fazem nada, o corredor lá está tudo alagado. O meu apartamento está tudo embolorando, o meu azulejo da cozinha rachou três azulejos faz tempo já, já vai fazer anos, ano, né? E a nossa, eu não estou gostando de dinheiro nenhum, porque você reclama, reclama, fica do mesmo tamanho, sabe? Não resolve, não tem solução. Os moradores disseram a nossa equipe que já entraram em contato com a Caixa Econômica Federal, porque os imóveis foram financiados e estão sendo pagos por meio do programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal. Eu espero que eles tomem uma atitude de vir arrumar para a gente, porque a gente não mora aqui de graça, a gente está pagando certinho, né? E na hora deles virem aqui para... a gente já correu atrás, eu já liguei na Caixa, eles mandam a gente ligar em outro número, a gente liga. Aí chegou no fim, eu fiquei tão nervosa, que eu falei assim, eu não sou bolinha de pingue-pongue, para vocês ficarem batendo de um lado para o outro. Eu quero solução para os nossos problemas. Eu faço em mim as palavras da Dirce, porque ela não está mentindo. Olha meu chão como que está. Nós entramos em contato com a construtora do residencial responsável pela construção dos imóveis, e o engenheiro disse que não foi comunicado oficialmente sobre o assunto, mas queria enviar uma nota sobre isso. Até o fechamento desta edição, não recebemos nenhum e-mail da construtora. Os moradores querem que os problemas dos apartamentos sejam resolvidos o mais rápido possível. Eu quero que faça um favor bem grande, que arruma nossos apartamentos, porque nós somos pobres, mas acho que nós precisamos também ter o direito de ter coisas boas, sendo que nós pagamos. Logo assim que entramos, os problemas começaram. Infiltrações de água, que é o que a gente está sofrendo mais agora, é as infiltrações de água. Então a gente pede providência. Providência porque a gente perde móveis, perde tudo, perde roupa, perde até documento. Então eu peço encarecidamente que as autoridades olhem para nós aqui, porque a gente paga direitinho as parcelas, né? Obrigado.